Então, galera, com muita alegria e satisfação fazemos a entrevista hoje de histórico do Papauá na Rede com ele, nosso Rafael Diniz. Meu querido, primeiro te agradecer por abrir as portas da sua casa e principalmente por deixar que nós voltemos a sonhar com o nosso crescimento da nossa cidade. Eu agradeço a oportunidade, já estava devendo esse papo a você há muito tempo, então hoje eu estou cumprindo, né? Mas eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo bater esse papo com essa audiência toda que vocês têm. E hoje, como é gravado, a gente pode deixar claro para o pessoal em casa que hoje é sexta-feira, a famosa última sexta-feira do mês. E como toda Black Friday, a gente ganha a promoção, né? Entrevista o vereador e leva o prefeito na entrevista. Essa é boa, essa é boa. É um momento único na história, eu acho que isso faz... é o brinde, né? De esperar e ter essa oportunidade. Prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos conhecer o Rafael Diniz fora da política também, né? Eu acho que a intenção realmente é apresentar o rapaz que está na internet, que realmente mostrou para a gente a força, né? Que o cidadão tem tanto na internet e trouxe isso para as urnas, né? E é ímpar isso na nossa região. Como você encara essa diferença, né? Essa mudança de... Olha, as pessoas sempre me questionaram, né? Será que com a internet você vai conseguir fazer campanha? Porque foram apenas 38 segundos de TV. Sim. 38 segundos, enquanto os outros candidatos tinham 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto e a gente com 38 segundos de TV. Eu sempre disse o seguinte, olha, a internet é o que existe para mim. Então se é o que existe para mim, eu tenho que usar. Duas coisas que existiam. Era caminhar, que foi o que eu fiz, que nós fizemos, e a internet. Se vai dar certo, as pessoas perguntaram se vai dar certo. Eu falei, olha, eu espero que dê. Mas se é o espaço que eu tenho, eu tenho que utilizar. E graças a Deus... Foi a internet e a sola de sapato, né? A internet e a sola de sapato, ou seja, a gente buscou uma forma de fazer política lá de trás, fazer eleição lá de trás, né? Mas foi a junção daquela forma lá de trás com essa forma aqui de hoje em dia e que eu acho que está provado. Está provado que nas próximas eleições, com certeza, a internet vai ser... Já começou a ser e agora está provado aqui em Campos que faz a diferença. E o nosso diz aí, como que foi lá com a Amandinha, né? Pô, a Amanda é uma amiga muito querida, né? Vou ser eternamente grato pelo que ela fez por mim lá. Porque quando você põe a sua cara no jogo, você defende um ideal, defende uma história, defende um nome na campanha, você está sujeito a tantas críticas como eu estava, né? E ela assumiu e foi uma ideia da nossa produção, fazer que ele é ao vivo diariamente. Ela apareceu uma grata surpresa, que faz um trabalho brilhante, muito bacana quando você vai à rua. O pessoal, mas cadê a Amanda? A gente é a pauta da pessoa. É a garota do live, né? Então, aproveitar a oportunidade para poder agradecê-la publicamente por tudo que ela fez lá. E fez a diferença o diz aí. Porque as pessoas estavam lá com a gente diariamente, batendo papo com a gente, né? Podendo fazer perguntas, questionar, concordar, discordar. E a gente estava lá concordando, discordando, apresentando as nossas propostas. E no último live, né? No dia da campanha, nós batemos 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Enquanto a Hillary batia 3 mil pessoas. A gente chegou a bater 5 mil pessoas. Então, está provado que a internet funcionava. E nessa caminhada, eu fiquei sabendo que o pique, assim, às vezes a galera que estava junto contigo na equipe, ajudando, caminhando junto, às vezes ficava sem fôlego. Ficava. Eu sempre pratiquei muito esporte, apesar de ser um pouquinho parrudinho, eu sempre pratiquei muito esporte. E quando você faz uma coisa com paixão, eu acho que o coração supera até, de repente, uma dificuldade. Mas eu estava bem fisicamente, tinha me preparado para isso. Tinha me preparado para isso. A gente também perdeu uns quilinhos nessa área. Perdi 7 a 8 quilos. Perdi 7 a 8 quilos. A gente caminhou de 3 horas e meia de manhã, mais ou menos, 3 horas e meia tarde. Fora noite, né? 4 reuniões por noite. Então, você bota 7 horas caminhando por dia, várias reuniões à noite. Uma alimentação ruim, né? Você não consegue se alimentar. Vem muito pão com mortadela, que eu gosto muito. Com pãozinho com mortadela. E os horários de dormir bem... É, dormia... Cheguei a dormir 3 horas uma vez por noite. Dormia 4, 5, não passava de 6 horas por noite. Mas, Paulo, eu digo para as pessoas o seguinte. Não teve um dia, um dia, que eu dormi triste ou que eu acordei triste. Todos os dias da campanha, eu dormia feliz, cansado, mas feliz. E acordava feliz, cansado, mas feliz. Então, eu acho que isso que fez a diferença. E sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, as pessoas andam ao lado. Não tem combustível melhor que as pessoas acreditarem em você. Os idosos acreditarem em você. As crianças acreditarem em você. Os jovens acreditarem em você. Todo mundo ir para a rua. As pessoas foram para a rua por acreditar. Não em mim apenas. Por acreditar num ideal diferente para a nossa cidade. Então, esse era o meu combustível. Eu sempre diz isso para as pessoas. Jamais eu vou permitir que alguém na campanha olhe para mim e fale assim. Poxa, o Rafael está trabalhando menos que a gente, não. Eles tinham que olhar para mim. O Rafael é o cara que mais trabalha. Então, vale a pena trabalhar com ele. Não para ele. Trabalhar para campos. É a liderança dando o exemplo. Eu acho que é exatamente isso. Então, é bacana a rua, né? A gente caminhando numa rua assim. Aí, a outra rua, você olhava. Se de repente uma pessoa acenava para mim lá, falava assim. Ah, eu vou lá. Eu dava um piquezinho. O pessoal não vou aguentar nenhum. Eu falei, então vocês fiam que eu vou. Aí a gente ia, cumprimentava uma pessoa que fosse. E a gente voltava na nossa caminhada. Eu acho que isso que fez a diferença. E essa certeza também que o pessoal tem que, a partir do dia 1º de janeiro, quer dizer, hoje já, eu vim para poder chegar até aqui hoje, as pessoas continuam tendo essa oportunidade de estar junto, né? Do Rafael. É, sem dúvida nenhuma. Essa porta não há, depois que acabou. De forma alguma, de forma alguma. Isso continua e perfeito. Eu digo para as pessoas o seguinte, o prefeito eleito é o mesmo candidato a prefeito, é o mesmo vereador, o mesmo cidadão de sempre. E o prefeito de mandato vai ser essa mesma pessoa. Obviamente que a facilidade de você poder encontrar com as pessoas dificulta um pouquinho, não é mais essa facilidade, melhor dizendo, porque são muitos compromissos, né? Por exemplo, eu sempre fui um cara de atender telefone e celular, de retornar todas as ligações, de responder todos os WhatsApp. Hoje eu não consigo fazer mais isso. Não consigo porque ou eu dou essa entrevista para você, ou eu atendo e respondo o WhatsApp. Ou atendo as pessoas, ou eu atendo e respondo o WhatsApp e o telefone. Ou eu visito as pessoas, ou eu faço reunião. Então fica mais difícil. São 150 milhões de pessoas. Exato, os próprios familiares têm essa dificuldade. E eu mantenho ainda um único número celular. E eu peço a compreensão das pessoas, mas se quiser me encontrar, vai me encontrar. É o mesmo Rafael, a gente não pode mudar, né? Quer dizer, até perdão, eu falei 151 mil, mas esse número multiplicou, porque hoje não é o prefeito de 151 mil. Não, jamais. Foi eleito por esse 151 mil. Eu acho que eu fui eleito por 151 mil, 462 votos, mas uma vez eleito eu sou prefeito de todas as pessoas. Eu acho que é isso que Campos espera da gente. Um prefeito que une essa cidade. E voltando um pouquinho na história, quando esteve no intercâmbio, como que eu soube que teve o intercâmbio na Austrália. Isso. E que já buscando conhecimento para trazer de diferencial para nosso município, ainda jovem. A gente até ouve na campanha, né, Paulo, pessoas criticando. Olha, eu tive um pai, pessoa maravilhosa, meu pai foi muito pobre, cresceu pelo estudo. E conseguiu trazer mais estudo para a nossa região. E ele sempre falou isso para os filhos, depois trouxe a Caindo Mendes, né? Ou seja, proporcionou estudo para tantas pessoas. E hoje curso técnico. E ele sempre falou isso para os filhos dele. Olha, vocês nunca esperem de mim que não seja um investimento pelo estudo. E ele realizou nos filhos um sonho que ele tinha para ele, de poder viver uma experiência internacional. E eu fui lá estudar e trabalhar. Talvez, Papauá, essa experiência que eu vá ter como prefeito seja uma das mais especiais. Mas eu nunca vou esquecer uma experiência que eu tive enquanto garçom. Eu trabalhei um ano da minha vida de garçom. Entrava às 5 horas da tarde. Na verdade, o restaurante, o restaurante italiano que eu trabalhei, abria às 5 horas, mas eu chegava às 4. Saia de lá 2 e meia, 3 horas. Experiência fantástica que eu tive de aprender a servir as pessoas. E o outro olhar, né? E o restaurante italiano, só para lembrar aqui, o pessoal não deixa botar nada de molho em cima, não, né? Lá é uma casa própria. Não, lá, por exemplo, se a pizza não tem ketchup, não tem manésia, a gente quer ir no campo, né? Porque a pista adora manésia na pizza, não tem essas coisas. Lá não podia que ela tenha... Então, o meu pai me proporcionou... Foi para lá, estudei, voltei. E hoje eu estou podendo aplicar, né? Eu busquei muita experiência minha na Austrália. É uma sociedade que se desenvolve por ela mesma, uma sociedade que acredita nela mesma, onde o cidadão entende que, para cobrar do político, tem que parar de jogar um lixo no chão. Não é isso? Tem que aprender a parar numa vaga correta, para respeitar o direito do outro. Então, a Austrália me ensinou muito, em termos de desenvolvimento econômico, de como você produzir e pensar uma cidade para além da força maior, que no caso aqui é o Nossos Royals. Então, eu busquei experiência, aprendi uma nova língua, mas aprendi o valor de muitas coisas. E estou trazendo isso tudo para mim. Eu tinha 19 anos quando eu tive essa experiência. E nesse período, eu fiquei sabendo que tem um cartão postal que é muito especial, né? Que foi feito com uma dedicatória para a minha futura leitura. É, eu mandei cartão postal para todos os meus amigos. Olha aí. Para todos os meus amigos e amigos da minha mãe, amigos dos meus irmãos, do meu pai, pessoas muito próximas a mim, funcionários dos meus amigos, que eu sou muito amigo dos funcionários, das funcionárias dos meus amigos, das secretárias das casas dos meus amigos, Dona Ângela, por exemplo. Mandei um cartão para a Dona Ângela e mandei para uma amiga da minha mãe, Suelizinho. E ela... E eu falei, olha, um beijo, tem para provar, né? Você já deve ter visto. E eu falei assim, um beijo do seu futuro prefeito. Porque eu sonho de ser prefeito de campus desde criança. Sonho de ser prefeito de campus. E, obviamente, que era um sonho de criança. Você vai achar que isso vai acontecer, você não sabe se isso vai acontecer. Mas aconteceu, o sonho se tornou realidade. Foi um sonho sonhado junto, né? Não, não, não. Essa música, eu acho que... Todo respeito, né? As outras candidaturas. Mas essa... Não, mas foi um sonho que foi desejado, realmente. Um sonho do vai ser diferente. Amém. E a gente crê muito nisso, né? Realmente tem essa certeza. Que o... E agora, na verdade, muda-se, né? Muita característica. A gente veio... Dentro do cenário nacional, Tá mais que comprovado que a política tem que mudar. A forma que se fazia a República na velha escola Já foi modificado. E isso... Eu acredito que entrou tendo uma fase muito importante. A gente ter o Rafael hoje aqui no nosso município É uma... É uma oportunidade de realmente ver que isso vai ser tangível, né? Pra nossa realidade. Mas... Dentro dessas outras características do Rafael, Tem a parte dele como advogado, né? Porque, às vezes, as pessoas também... É... Eu tava debatendo esses dias, Até discutindo a nova política do nosso município, Montagem de Governo. E eu fui estagiário da Secretaria de Justiça, Que hoje é a Superintendência de Justiça. Houve uma prova, E eu passei nessa prova pra ser estagiário. E ali que eu comecei a sentir o gostinho da advocacia. Mas era uma advocacia com uma mistura de política. Porque você atendia as pessoas. E eu fui estagiário do núcleo de Baixa Grande. Então, eu ia pra Baixa Grande com a doutora Sori, Uma procuradora do município, Que eu tenho uma dívida imensa com ela, Por ter me abraçado nesse momento. E... Uma grande procuradora do município. E a gente foi pra Baixa Grande realizar um grande trabalho. A época secretária era a doutora Elisabeth Oliveira, Uma pessoa que eu devo muito a ela também, Por ter feito a Secretaria de Justiça à época um grande trabalho. Nessa cidade. E a gente ia pras comunidades, no caso eu, Pras localidades, no caso eu, pra Baixa Grande. A gente realizava um trabalho de ajudar as pessoas. Preparava as ações, mas trazia as pessoas pro fórum. Acompanhava as pessoas. E tudo começou ali. E, obviamente, terminei a minha faculdade, né? Comecei a exercer um pouquinho a advocacia, Mas fui estudar pra concurso. E a política sempre na minha vida. Chegava a eleição, eu largava tudo por causa de eleição. Largava tudo por causa de eleição. Sempre acompanhando o papai. O papai já foi vereador, foi deputado lá atrás, Mas eu era muito criança. Acompanhando o papai. Já foi candidato depois e perdeu por dois votos só. Eu sempre militando ali ao lado dele. Então, ia advogando e estudando. Aí eu passei pro concurso na prefeitura. Aí quando eu decidi ser vereador, O caso da advocacia para um pouco, Porque a demanda é muito grande. Depois passei pro concurso, Sou licenciado hoje, Concursado do município de Campos com muito orgulho. Mas tive também a minha experiência como advogado. E falando em experiências, né? Antes de ser... As suas experiências como candidato, Provavelmente dito, Sobre que até discursar, Antes de ser candidato... Você tá sabendo da minha vida? Eu sabia, tive que estudar. Não, eu sempre fiz isso. Teve essa oportunidade de conhecer realmente as pessoas e... Eu sempre fiz isso. Sempre fiz campanha pro meu pai. Sempre gostei. Sempre acreditei. Isso eu aprendi com ele e com o meu avô. Que é pela política que a gente transforma. Então, esse discurso meu de campanha É um discurso que eu vivo. É uma realidade dentro da minha casa. E discursava nas reuniões do meu pai sempre. Adorava, né? Desde criança. Sempre fui assim na escola. Participava à frente ali dos movimentos da nossa escola. Depois na faculdade, sempre à frente. Querendo liderar os projetos, os processos. E discursando, discursando. Não era legal na última campanha de papai Pra deputado federal em 2010. Aí tinha uma frase dele que dá uma saudade danada. Que era... Eu discursava, discursava. E logo depois ele vinha. Ele falou, quero lembrar pra vocês Que o candidato não é o Rafael, não. O candidato sou eu. E de certa forma, a gente tava se preparando pra isso tudo. Que a gente tava vivendo. Eu lembro, meu pai faleceu no dia 12 de maio. No dia... Foi uma segunda-feira. No dia 10 de maio, um sábado, véspera, de dia das mães. Dia 11 foi o dia das mães. Eu saí com os amigos meus. Geralmente dia das mães. Quem mora fora, né? Vem visitar a família. Eu saí com os amigos meus. Um amigo meu de infância. Tiago. E o Tiago falou pra mim assim E você? Nunca vai virar política, não? Eu falei, Tiago, não sei. Eu vivo o sonho do meu pai. No dia que meu pai, de repente, desistia. A gente pode... Eu sonhava isso com meu pai. Sonhava com meu avô. Isso é sábado, né? Segunda-feira, papai faleceu. E ali começou o momento. Era um sonho que eu dividia com ele. Não foi do nada. Apenas eu tive... Tive a... Não sei. Acontece. Brota do coração. Eu tomei a decisão, obviamente, com a minha família, com os meus amigos. Procuro sempre tomar as grandes decisões com os meus. Porque eu acho que no momento de dificuldade São os seus que vão estar do seu lado Meus amigos, minha família, minha formação religiosa Que eu não abro mão, respeito a formação de todos Mas eu tenho a minha Tenho a minha crença E tomei a decisão Nem de vir candidato a vereador E graças a Deus deu certo E graças a Deus deu certo E a gente veio construindo nosso mandato de vereador também E uma parte que eu acho muito bacana Que é até quando a gente esteve junto na Câmara Júnior Na apresentação Na JCI Na verdade, né? Que Câmara Júnior porque eu sou da antiga Da antiga escola E eu perguntei, né? Pedi que o presidente fizesse a pergunta Como que ia ser escutar o rádio O rádio da família, né? Que passou pelo avô, passou pelo pai Fez todas as apurações Como que seria esse dia, né? De escutar o nome do Rafael É, eu lembro que eu falei, né? Olha, vamos deixar acontecer Sim, eu quero saber agora como que aconteceu Vamos deixar Foi um dia muito especial Muito especial, muito... Obviamente que quando eu me elegi vereador Isso também está guardado no meu coração Estava até com essa camisa no dia da eleição para o vereador Lembrei que agora E aquele momento foi fantástico Um momento de dificuldade A gente tinha perdido o vovô Seis meses depois, perdido o papai E a gente continua naquela história Que sempre foi uma história da família Que é estar na política Para transformar pela política Mas a eleição de prefeito é completamente diferente Ainda mais como ela foi Sim Um candidato de oposição Com apenas três partidos Um único mandato de vereador Apenas três partidos Trinta e oito candidatos a vereador apenas com a gente Trinta e oito segundos de TV Que a gente veio Começamos com, sei lá, quatro pontos Cinco pontos na pesquisa Pesquisa lá atrás Pesquisa de pré-campanha ainda Que faziam, né? Viemos, 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 viemos E quando o domingo eu acordei domingo Fui à missa, como sempre faço Na mais dia de eleição Fomos à missa, voltamos Fui votar Foi um momento mágico também Quando de repente você vê as pessoas te esperando Para ver você votar Eu vi Facebook Live de Maurinho Fazendo apresentar O Mauro, o reticência campeão Um grande amigo também Me deu esse presente, né? Porque depois eu posso Eu posso ver essa cena Para o resto da minha vida Vou poder mostrar para os meus filhos um dia E eu lá Entrando para votar Depois fui Fiquei quietinho em casa, né? Esperando Na casa de um tio meu Esperando Quando deu cinco horas Eu vim aqui para casa Vim aqui para casa E começou a apuração E eu rodando um pouco a casa A casa começava a encher Encher, encher E você via as votações abrindo, né? Ela falava assim Meu Deus E agora? E foi, e foi, e foi, e foi E a minha mãe uma hora passou por mim Eu vi muito disso Ela, com ele cheio d'água Ela falou assim Você está entendendo o que está acontecendo? É isso mesmo que está acontecendo? Aí eu falei assim Eu acho que eu estou Aí quando começou a abrir urnas Ou a gente ter resultado de urnas Ouvindo pela rádio Pela internet Pelo radinho Pela internet Acompanhando que Em localidades Que de repente a gente Ou achava que a gente não teria tanto voto A gente ganhava Eu falei Eu acho que vai Vai dar Aí de repente quando a imprensa começou a chegar Olha, queria falar Quer falar, prefeito eleito Eu falei, não, não está eleito Porque eu aprendi com o meu avô Com o meu pai A respeitar a urna Sim Meu pai já perdeu por dois votos Eu vi meu pai perdendo por dois votos Eu vi na internet Quando virou Na última urna Ele estava com dois votos À frente da pessoa A pessoa botou quatro Na última urna E ele não fez nenhum Né E eu que dei notícia pra ele Então eu sei o que que é Tem que respeitar a urna Falo pras pessoas o seguinte Eleição é trabalho Voto é na urna E quando matematicamente Foi comprovado Aí foi aquela Aquela festa Aquele sentimento Quis beijar Quis beijar minha avó Muito beijar minha avó Né Porque Por tudo que ela viveu Por tudo que ela viveu Pra ela ver o neto dela Prefeito Que o marido dela Um dia foi Então foi um encontro Muito bonito Nós dois somos muito amigos Eu e minha avó E ver as pessoas Entrando na nossa casa E eu agradecendo as pessoas Porque eu não fiz nada sozinho Nunca fiz nada sozinho Nunca vou fazer nada sozinho Agradecia Agradecia E o primeiro sentimento Que bateu em mim Muito engraçado Foi de alegria? Foi Foi de agradecimento? Foi principalmente Mas me deu uma Uma sensação de responsabilidade Foi o que me tomou de imediato Uma sensação de responsabilidade Esperou né Segunda-feira Naquele dia Não porque Eu não entrei aqui Simplesmente pra ganhar uma eleição Entrei pra trabalhar muito Que é o que eu já estou fazendo Nesse período de transição E vou trabalhar muito Muito, muito A partir de janeiro Foi pra isso que eu entrei Então naquele momento Até as pessoas Você estava com um discurso Muito tranquilo Ali em cima do trio Eu falei sim Sim porque O momento agora É de agradecer as pessoas É de estar feliz Mas acima de tudo De ser responsável Com a grande missão Que nós temos Que é de Transformar A nossa sociedade Então esse foi o meu Domingo eleitoral Dia 2 de outubro De 2016 Assim como eu também Jamais vou esquecer O 7 de outubro De 2012 Que Por que não né Que outras datas De outubro Dos próximos anos Possam vir também O Rafael Sempre também Muito próximo ao povo Tanto que no final Como que foi Passear Por cima dos braços Eu sempre fui uma pessoa Próximo às pessoas Sempre fui na minha vida Assim normal Sempre 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 Fui assim Enquanto vereador Acabei de dizer Meu celular Sempre teve a disposição Tá lá no site da câmara O mesmo número Que minha família Fala comigo Qualquer cidadão Campista fala Peço desculpas Mais uma vez Porque eu já não consigo Atender como eu sempre Atendi enquanto vereador E na campanha Sempre fui próximo às pessoas E agora estou próximo às pessoas Estou indo pra rua Obviamente Por que não Você estava na padaria Porque o prefeito Não pode frequentar a padaria E todas as pessoas Que vão nos assistir A única coisa que Me faz diferente Talvez de algumas outras É que a minha responsabilidade É um pouco maior Eu acho por ser prefeito Nessa cidade É a única coisa A única coisa que eu ganhei Foi responsabilidade Não me torna Não sou maior que ninguém Nada A não ser talvez Nesse ponto Então eu acho que Eu quero estar próximo das pessoas Eu vou ser um prefeito Próximo das pessoas Obviamente Eu brinco muito sempre Não sei se essa quantidade de selfie Que as pessoas Às vezes querem tirar com a gente Vai ser a mesma quantidade Lá na frente E nós vamos ter Que cuidar dessa cidade Com responsabilidade Porque nós vamos encontrar dificuldade O período de transição Já está sendo um período De muita dificuldade Não estão prestando as informações Que tem que prestar por lei Estão colocando dificuldades Imensas dificuldades Mas nós vamos enfrentar E sempre próximo das pessoas Como eu disse Olhando no olho Jamais de cima para baixo Jamais Acho que o campista Está carente de uma nova liderança Uma liderança que respeite o campista Um político Que é um prefeito Que entenda Que como eu sempre disse O dono dessa cidade É o campista E um prefeito Que esteja na cidade Cuidando da cidade Ao lado das pessoas Ouvindo as pessoas É esse cara que eu vou ser E um dos vídeos Agora lembrando aqui Dos vídeos que eu vi Do dia da eleição Aqui após Da Sabrina Até com você No braço O pessoal O pessoal levando E como que é aquela emoção Ah, eu esqueci A saída aqui foi muito bacana Porque teve aqui o movimento Aí tinha gente no Rio Branco Me esperando Eu tentei atravessar a aposta Não consegui Tinha gente Tinha gente no Rio Branco Me esperando E aqui Eu pedi para os gente Vamos sair Me aconselhando Vamos sair daqui Tinha muito criança Muito idoso Tava uma loucura Para evitar que alguém Se machucasse Eu peguei e fui para o Rio Branco Aí cumprimentei as pessoas No Rio Branco Estava acontecendo a mesma coisa E fui para a rua E no outro dia Já estava na rua Agradecendo a todo mundo E visitando todo mundo Que é o que eu estou fazendo Está próximo das pessoas E lembrando também Que lá na Câmara O trabalho continua árduo Sempre Entendi Papauá Eu pouquíssimas vezes Faltei sessão na Câmara Quanto Quanto nos dedos Acho que foram quatro Se por um estilo Justificados Na própria Câmara Quatro Em quatro anos Faltei quatro vezes E Durante a eleição Eu era um dos primeiros A chegar A eleição Pegando fogo Mas eu estava lá Porque antes de mais nada Eu sou o vereador eleito Desse município Muito antes de ser candidato A prefeito Então a nossa tarefa está lá Temos até o dia 31 de dezembro Com muito orgulho Para cumprir Terminar de cumprir O nosso mandato Temos algumas leis Para votar Lei orçamentária Para votar E obviamente A gente está vivendo Muita vida de prefeito eleito Na projeção de transição Mas acima de tudo Houve muito orgulho E vereador de Campos E o bacana É ver como Estava até conversando Com o próprio Marcão Recente E a questão Como advogado As leis As normas De Robert Forma de oratória Isso tudo Para vocês é muito fácil Quer dizer Já é Faz parte Tanto como advogado E principalmente Como está responsável Da casa de leis Como vereador Teve essa Essa forma mais prática De Até dinâmica De gerir a casa Eu acho que Eu acho que A Câmara Ela é E tem que ser Um reflexo da sociedade Ela é E tem que ser Um reflexo da sociedade Nós vereadores Ou qualquer poder legislativo É o representante Da sociedade E eu acho que Eu tive muito orgulho De ser vereador de Campos Vereador de oposição Uma oposição muito firme Quando sempre tive que ser Jamais desrespeitosa Agora Sou firme Quando eu entendo E luto por uma coisa Eu vou enfrentar Quem quer que seja Isso eu fiz durante quatro anos Mas foi uma experiência fantástica Obviamente que a nossa atividade Legislativa ficou muito cerceada Porque Os nossos projetos Eram apresentados E não eram aceitos Eram engavetados Ou quando De repente colocados Para votar Depois não eram aproveitados Pelo poder executivo Mas eu acho que A questão de a gente ser advogado Ajuda Obviamente que ajuda Mas a Câmara não precisa Apenas de advogados É bom Acho que é bom ter pessoas De todas as profissões De todos os segmentos Porque como eu disse Nós somos representantes Da sociedade Quanto maior a mistura Eu acho que é melhor Até porque você aprende Com o próximo Você aprende com o outro Você tem que entender O lado do outro Às vezes a votação Não pode ser apenas Como o Rafael pensa Você tem que pensar Como o que é melhor Para a sociedade E essa é Até um espírito Que eu quero levar Como prefeito O Rafael Diniz Tem o time dele Dentro de casa Tem as preferências Dele dentro de casa Mas enquanto prefeito Ele tem que ver As preferências De campos O que é melhor Para campos E é isso que eu venho Fazendo enquanto vereador Vou fazer enquanto prefeito Falar das preferências Eu sei que tem Uma certa paixão musical Pelo ritmo muito especial 100% brasileiro Gosto muito de música Gosto muito de música Todas as músicas Esses dias Tomaram um susto Que eu gosto muito De música clássica Por quê? Eu estudava muito Com meu pai E papai era um amante Da música clássica E a gente estudava Ouvindo música clássica Meu irmão Rodolfo entrava Para de ouvir música clássica Você está puxando o saco De papai E eu gostava realmente De ouvir música clássica Mas meu ritmo preferido As pessoas dão até risada Por que eu não posso? Só porque eu sou político Agora sou prefeito Não posso ter meu ritmo preferido Acho que nós políticos Temos que mostrar Que nós somos iguais A todo mundo O que qualquer cidadão Gosta de fazer Eu também gosto de fazer Por que não? Não é isso? Eu gosto de um pagodinho Por que não? Eu gosto de um pagode Por que não? Mas respeito Quem gosta de qualquer tipo De música Eu tenho minha preferência E é isso que é o bacana Porque não precisa Mostrar uma outra realidade É realmente O Rafael Que gosta Eu sou esse Rafael Eu sou esse Rafael Rafael vereador O Rafael advogado O Rafael prefeito Quero ser mesmo a pessoa Até que as pessoas Possam ver a verdade em mim Quero que elas vejam a verdade em mim Esses dias eu estava Numa festa Aí tinha um camarote na festa E a gente lá embaixo Por que eu não posso estar aqui? Não tem essa dificuldade Entendeu? Eu acho que o cidadão hoje Clama por um político próximo O cidadão hoje clama por um político Que mostra que é igual a todo mundo E que tem que cumprir com o seu papel De transformar uma cidade No meu caso De apresentar projetos viáveis Para promover o desenvolvimento econômico Social Ambiental Da nossa cidade E sendo eu mesmo Papauá O meu mandato de vereador Está acabando O meu mandato de prefeito Um dia vai acabar Né? Eu... A gente olha os exemplos De políticos Que são tomados pelo poder Sim E que não largam o poder De jeito nenhum Eu quero Quero Um dia lá na frente Aí Deus sabe Quando que vai ser Eu quero ter muita tranquilidade Primeiro para entender Que todo processo Tem início, meio e fim O meu processo político Teve início Se Deus quiser Tomara que não esteja no meio ainda E o dia que chegar o fim Desse processo político Eu tenho muita tranquilidade Muita serenidade De entender Que vai estar no momento De outras pessoas Iniciarem o seu processo Político E assim eu quero ser Mas sendo sempre a mesma pessoa Rafael que dá risada Rafael que sorri Rafael que gosta de estar próximo Da família Rafael que gosta de estar próximo Dos amigos Se divertindo Sendo responsável Com as coisas que tem que ser Respeitando as pessoas Mas sempre esse cara aqui Feliz Né? De bem com a vida Conheço o Alonso Que é filho do Renatinho Que é uma grande Não vou dizer promessa Né? Porque a caminhada dele Já é tangível Já a gente vê Que é um garoto Que tem realmente Primeiro que para mim É uma grata surpresa Foi uma grata surpresa Me aproximar do Alonso Pelo pai dele Pai dele era um grande amigo Do meu pai Né? E um dos mais brilhantes Vereadores Que a história da Câmara Municipal Já teve Que foi o vereador Renato Barbosa E conhecer o Alonso Que figura maravilhosa Que menino especial Iluminado E de certa forma A nossa história Pode ser um pouco parecida A dele um pouquinho depois E ele gosta de política Ele milita Já desde novo E se prepara para isso Se prepara para isso Busca conhecimento Ele quer ser um político preparado Eu já falei Poxa, quero estar do seu lado Nesse momento Né? Como o pai dele um dia Teve ao lado do meu pai Meu pai ao lado do pai dele Eu quero construir essa história Junto e um menino Mas acima de tudo Um rapaz Com coração Com uma família linda Um menino de muito valor E que se Deus quiser Vai dar muita alegria Para o povo de Campos Será que vai ficar alto Igual o primo? Não, vai ficar baixinho Igual o pai E nessa nossa nova construção De uma campus Como toda Eu vejo que É uma Na verdade A caminhada é muito Com os amigos Não por questão de Por ser amigo Da política Mas sim Por serem amigos De Campos São pessoas Que realmente Estão buscando Uma campus Melhor Isso Como você recebe Todo esse carinho Na verdade É É uma sensação De responsabilidade A expectativa É muito grande Eu sempre disse Para as pessoas Jamais cometi O estelionato eleitoral Que é prometer Aquilo que eu não sabia Se eu poderia cumprir Ou se eu poderia cumprir Digo para as pessoas E as pessoas Estão entendendo isso Que o momento Vai ser muito difícil Talvez mais difícil Do que a gente imaginava Então eu tranquilizo Muitas pessoas Não tem ninguém Aqui de oba a oba Tanto que eu falei Que o meu primeiro sentimento Quando eu ganhei Do 2 de outubro Foi de responsabilidade É uma missão árdua Mas nós vamos conseguir Não sei em quanto tempo Que a gente precisa entender O que está acontecendo Com a máquina administrativa primeiro Conhecer tudo o que fizeram Com a nossa cidade Mas nós vamos conseguir Ao lado das pessoas Entendendo que Algumas medidas Vão precisar Elas serão tomadas E serão tomadas Mas vou estar sempre Olhando no olho das pessoas Sim quando eu puder dizer sim Não quando eu tiver Que dizer não Mas vou mostrar Por que eu estou dizendo não E vou dar condições De a pessoa me mostrar Olha Rafael Você está dizendo não Mas existe o caminho Poxa existe Então me mostra Eu vou ficar muito feliz Se eu estiver errado Dizendo aquele não E se alguém me provar Que eu posso falar o sim Eu vou falar o sim Mas sempre jogando limpo E mostrando para as pessoas Que não é o Rafael Diniz Que vai salvar essa cidade Disse isso desde o início Não sou o salvador da pátria Quem vai transformar essa cidade Quem pode resgatar essa cidade Quem pode salvar essa cidade É a união de todos nós União de quem Papo Alá Minha Dos meus eleitores União de todos os outros Daqueles que não votaram na gente Eu acho que a gente tem Que ter essa consciência Ter essa consciência Que a construção dessa cidade Agora A retomada dessa cidade É uma tarefa de todos nós Eu estou aqui para isso Para unir essa cidade Parar com essa história De Guarulhos Centro Baixada Interior Eu acho que Todo mundo é Campos Todo mundo aqui Eu sempre falo Foi a Dores Não porque lá em Campos Aqui em Campos Dores é Campos No máximo No centro de Campos Aí tudo bem Então É mostrar que toda essa localidade Aqui é Campos O Itacasa Todo mundo é campista E que a gente junto Vai transformar E Campos é uma cidade De grande importância histórica E agora vai ser Contemporânea também É Eu acho que a gente Precisa resgatar O valor dessa cidade Estou cansado Falo isso como cidadão Cansado de abrir As páginas E os jornais De grande circulação E das revistas De grande circulação Dos sites Ligar a televisão E ver Campos Passando por notícia Negativa Eu estou cansado disso Eu quero começar A abrir o jornal Revista Sites Televisão E ver lá Campos Campos está crescendo Campos está gerando Emprego Campos está gerando Oportunidade Campos está se desenvolvendo Economicamente Socialmente Campos voltou A ser aquela Campos Lá de trás Queria eu Eu digo para as pessoas Que eu sonho Eu durmo e acordo Todo dia Sonhando em ter Aquele orçamento Lá de trás Por exemplo 2014 2 bilhões e meio 2 bilhões e 500 bilhões Nós não temos Mas vamos trabalhar Com o que temos E vamos arregaçar a manga E trabalhar muito Como eu já estou fazendo Ir para a rua Motivar E devolver Campos Para o lugar de onde Ela nunca deveria ter saído Um lugar de destaque Positivo No cenário nacional E hoje A gente ainda tem a oportunidade De caminhar junto Com o Carla Machado Aqui em São João da Barra São Francisco Fátima e Quissamã Tantos outros municípios Vizinhos Todo mundo Não dá mais para pensarmos Apenas nas nossas cidades O desenvolvimento de Campos Vai acontecer também Quando acontecer o desenvolvimento De São João da Barra De Quissamã De tantos outros municípios Que está lá E que a gente divide Por exemplo Tem o complexo Porto Barra do Furado Que a gente vai ter que dividir Com o Quissamã E trabalhar com o Quissamã O desenvolvimento dessa cidade São Francisco É o desenvolvimento de Campos O desenvolvimento de Campos É o desenvolvimento dessa cidade Então tem proposto Para esses prefeitos E eles também estão propondo O que? Estamos debatendo sempre Por que não? Temos que pensar de forma macro Pensar que a gente se ajudando A gente contribuindo A gente trocando informação A gente vai promover O desenvolvimento De toda a nossa região Aí eu acho que um dia Se Deus quiser Vai falar assim Valeu a pena E confiamos muito Nesse valer a pena Porque realmente Estamos caminhando junto Não é vendo De fora Como espectador Não Está todo mundo próximo Às vezes as pessoas Mas se você não estou te encontrando Vem que você vai me encontrar E vamos caminhar junto Discordar de mim Por favor Venha discordar Concordar Venha concordar Se achar que eu estou errado Fala que eu estou errado Não tem problema Eu quero ouvir Se eu estiver errado Eu admito que eu estou errado E peço desculpas E pego na sua mão Para a gente seguir Pelo caminho do bem Pelo caminho certo Vambora Vem Essa cidade precisa da gente Eu estou dormindo Sei lá Cinco horas por dia Ontem eu dormi Três horas Terminar uma reunião tarde Comecei uma reunião cedo Vambora Tem muita gente Querendo transformar Vem transformar Campos A cidade está precisando Da gente Vamos parar de pensar O que a cidade pode fazer Por nós Vamos começar a dizer E fazer O que a gente pode fazer Pela nossa cidade Sabe Campos já deu tanta coisa Boa para a gente Vamos começar a dar para Campos Vamos É hora de retribuir Esse carinho Na cidade E nessa caminhada toda Dá tempo ainda De ser filho Neto Esposo Tem que dar Irmão Irmão Meus irmãos Cobram muito Somos muitos amigos Sobrinho Primo Porque nós temos Uma família muito unida Amigo Tem que dar tempo Mas eles também Têm que entender E eles entendem muito bem A família toda Entende muito bem E dizer que Da minha alegria Porque É muito bacana Quando eles chegam E falam assim Poxa Estou feliz Porque estou vendo as pessoas Felizes de você estar aí Então a gente arruma um tempinho Para almoçar junto Minha avó às vezes cobra A esposa às vezes cobra Vai almoçar Não, tem que almoçar Minha mãe também Com o irmão esses dias Está todo mundo conversando com você Eu não conversei com você ainda Não, vamos aí A gente vai conversando Tem que arrumar tempo Para a família Porque é a base de tudo E para os amigos também O amigo Poxa, não vem essa festa? Não, vou chegar aí um pouquinho Para poder bater um papinho Dar um abraço em você Mas Hoje o meu foco é Trabalhar pela cidade Eu lembro que em 2013 Eu ainda estava namorando Antes de casar E estava passeando Com minha namorada E tal E a gente foi e passou Você e sua mãe No shopping No boulevard E tal Vamos fazer uma propaganda Mas tudo bem E aí eu passei e tal Aí eu fui te compromete E tal Minha namorada na época Foi e virou Você conhece? Eu falei Eu conheço É irmão de um amigo meu Ah é? Quem é? Do Fábio Bastos Era o menino É o vereador Mais jovem De campo Eu falei É? Não, peraí Mas realmente Eu tinha essa proximidade Sempre Por conta Muito da OAB Jovem Que conheci O Fábio Isso É um grande amigo Gente Às vezes Eu no caso Confundi E realmente Não confundi tanto É o irmão Que realmente Mas é o irmão meu Eu tenho o privilégio De ter amigos e irmãos Eu acho que isso é construção Eu sempre digo o seguinte Essa frase Acho que muitas pessoas conhecem Família A vida dá Amigo a gente escolhe Cabe a gente fazer da família Os nossos amigos E os nossos amigos A nossa família Acho que depende da gente Depende da construção Que a gente impõe Nem aqui em casa é assim Que os meus amigos são assim Meus pais sempre foram pais Dos meus amigos Os pais dos meus amigos Sempre foram meus pais Meus tios são meus pais Meus pais são pais dos meus primos Meus primos são meus irmãos É uma mistura boa É uma mistura boa E assim com o Fábio E tantos outros amigos Isso é muito bacana Isso foi muito bacana Eu fiquei Não, peraí Agora deixa eu organizar isso na cabeça E realmente é um amigão São pessoas Papai do céu Papai do céu me dá pessoas Especiais Pessoas altamente qualificadas Que vão estar trabalhando com a gente Mas antes disso Amigos queridos Que nos protegem Que nos ajudam Que contribuem Como eu disse Cheguei aqui por causa deles também Muito por causa deles também Então e no caso O primeiro momento nosso Com o prefeito Rafael Vai ser agora No dia 1º de janeiro Isso E aí o pessoal já pode ter Essa alegria assim Concreta Eu acredito que sim Alegria Porque o que nós Nós estamos aqui Porque a gente desejou Estar aqui Trabalhando para estar aqui E tenho certeza Que os 151.462 votos Querem isso Mas acima de tudo Trabalho Desde dia 1º Eu quero trabalhar muito Como eu já estou fazendo Só que a partir do dia 1º Depois a gente toma posse Com o prefeito De mandato É trabalhar 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 Ouvir as pessoas Botar equipe para trabalhar Conhecer a máquina administrativa Buscar as informações reais Agora enquanto prefeito Se Deus quiser E trabalhar E transformar a sociedade Repito O início não vai ser fácil A gente já está vendo Que não vai ser fácil A população está enxergando Que não vai ser fácil Mas vamos trabalhar A palavra é trabalho Muito consciente Muito tranquilo Não adianta se afobar Não adianta ficar nervoso Não Estou muito preparado Para estar aqui onde eu estou E para enfrentar Esse grande desafio Muito consciente Do desafio E consciência De enfrentamento De coragem De trabalho E de Que Nós vamos conseguir Se Deus quiser Nós vamos conseguir Não sei quando exatamente Porque Só depois que a gente conhecer Realmente o que fizeram Com a nossa cidade Mas eu tenho fé Tenho fé Que nós vamos conseguir A cidade precisa da gente Com todo bom campista Estamos aqui para Fazer parte dessa história Obrigado Eu quero convidar você Como campista Todos os campistas Que participem de verdade Essa cidade é nossa A gente não pode cobrar do político Não pode cobrar do político Se a gente não faz O nosso papel de cidadão Antes de político Existe o cidadão Antes de algum eleito Existe o cidadão Que vai votar Quero cobrar E pedir isso às pessoas Para que as pessoas Possam cobrar E pedir também É uma troca É uma parceria Eu um dia vou deixar De ser prefeito E vou continuar sendo cidadão E eu quero estar lá na frente Contribuir com a minha cidade Enquanto cidadão Esse é o melhor cargo Esse com certeza E eu quero convidar as pessoas Eu amo a minha cidade Sou nascido Criado Tenho paixão Moro com muito orgulho Em Guarulhos Tem um bico enterrado Tem um bico enterrado Aqui em Guarulhos E digo para as pessoas O seguinte Só depende da gente Paciência Tranquilidade E trabalho Coragem E trabalho Obrigado Agradeço a oportunidade Agradeço a oportunidade O carinho E não estou te devendo Mais uma entrevista Certo? Nada Vamos fazer várias Ao longo dessa caminhada E o Papai do Céu Continue abençoando A todos nós Sem dúvida nenhuma Eu sempre tive muita dificuldade Vocês vão entender O porquê termo dificuldade De falar de Deus Durante o processo eleitoral Eu condeno A utilização de Deus Para obter voto Mas agora o que a gente já ganhou Bora Em cima de tudo O Papai do Céu Eu tenho a fé Respeitando a fé de todos Eu acho que O que o Papai do Céu Mais pede a gente Fazer bem ao próximo Ao próximo Independente da sua crença Mas eu tenho a minha Eu acredito no nosso Deus maior E ele vai iluminar Eu acho que já está iluminando Essa cidade Abrindo um sol Um sorriso Como esse nosso Para a gente mudar essa cidade Transformar essa cidade Então Disse aí O nosso Rafael de Mendes Valeu, querido E vocês agradeço Mais uma vez Por estar Acompanhando nosso trabalho E em breve Acompanhando mais de perto O nosso Rafael Com certeza Valeu, querido Um abraço Um abraço